E aí galera, beleza? Galera, olha só esse pé de mamão aqui, ó. É um plantio de mamão. Só que não, galera. Esse aqui na verdade é só um pé. Olha aí, ó. Pé de mamão gigante. Eu me atrevo a dizer que é o maior pé de mamão do Brasil e do mundo. Olha aí, ó. Todos os galhos estão produzindo já, galera. Olha isso. Os galhos pequenos, né? Produzindo também, ó. Galera, pensa na quantidade de mamão que produz, ó. Cada mês, cada ano produz muito mamão aí, galera. Olha isso. É como se fosse um plantio, né? Um monte de pé. Quem vê é assim, ó. Pensa que são vários pés de mamão, né? Várias plantas. Na verdade é só um. Comenta aí, galera. Se vocês já viram o pé de mamão desse tamanho, assim, ó. Desse jeito. Produzindo tanto assim. Deixa o like também. Compartilha, tá bom? Se inscreve no canal se for possível, tá bom? Agradeço muito. Olha isso, galera. O maior pé de mamão do Brasil e do mundo. Localizado aqui no interior da cidade de São Vicente Ferro e Maranhão. Olha isso, galera. Um pé de mamão que produz mais do que um plantio mesmo. De vários pés, né? O equivalente aí, ó. Quatro ou mais pés de mamão. É isso aí, galera. Valeu. Deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal. Compartilha, comenta. É isso aí. Então, vamos lá.